Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje começa Agosto, né? E como eu havia prometido Eu vou fazer um vídeo Todo dia pra vocês aqui No meu dia-a-dia, né? Vai ser estilo Vlog, né? Vou fazer esse VEDA Que é Vlog Every Day in August, né? Que é vlog todo dia em agosto. Se você tá chegando Agora, seja muito bem-vindo, já clica aí No botão de se inscrever e ativa o sininho Pra você receber os próximos vídeos, beleza? Porque a partir de hoje é vídeo todo dia, né? Bora aí, agora eu tô indo no mercado Eu quero fazer uma limonada ali Mas eu não tenho limão Limão eu tenho, mas eu não tenho espremedor de limão Tipo, fazer na mão É meio zoado, né? Então vou ver se tem no mercado ali No mercado português ali, ver se eu acho Espremedor de limão. Então bora lá comigo Aqui tem uns guaranás esquisitos Tipo esse guaraná Brasil aqui, tá ligado? Não se esqueça de deixar o seu like aí Pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Mostrar uns guaraná Interessante, tipo isso daqui, mano É taco, tá ligado? Esse chama de taco, mas pra mim isso aqui é cream cracker, né? Aquela bolacha, cream cracker que a gente chama no Brasil, né? E isso aqui é um chocolate que chama avózinha, a bolita Aqui também vem de... Eles chamam de chicharón Chicharón é... Não sei Torresmo, né, mano? Torresmo no Brasil, tá ligado? O telefone tocou aqui e deu ruim, né? Vamos continuar a nossa busca aqui pelo... Nem lembro mais o que que eu tava vindo procurar aqui Ah, o aguinho de limão, ó Tava mostrando umas coisas interessantes pra vocês aqui Essa aqui é a gelatina mais famosa que tem aqui, é Jello, né? Jello Lá no Brasil é da Royal, né? Pro Royal, que a gente chama lá do bocão Duas maconhas a um pão E essa panqueca aqui, bisquique Parece bisquique, né? Aquela massa de macia, né? Que faz pelas artes Aqui vende o refresco do Chaves, ó É de tamarindo, tá ligado? Nunca tomei essa coisa Eu vou comprar qualquer dia pra tomar, pra ver o gosto que tem E essa encacola aqui é um reflete peruano aqui É bem famoso aqui, ó A encacola Agora os outros aqui é meio bagarasquinha, né? Equador, isso aqui, manzana de maçã Quando eu venho no mercado, eu não gosto de ficar olhando muitas coisas Mas vou... Tô mostrando pra vocês aqui, né? Vamos ver se tem aqui o que eu vim buscar aqui Tem umas utilidades aqui, mas acho que não vai ter, né? Tem cafeteira Cafeteira de expresso Os bagulho de moe maconha aqui Ai, tem umas tábuas de cortar carne aqui Tava precisando disso em casa Mas eu queria uma de vidro Nossa, seis contas, né, cara? Eu achei que no Seabra não vai ter, então... Vou ir lá no... Na loja de um dólar que tem aqui do lado pra ver Aqui vende um monte de pão diferente, tá ligado? Que os pão... Esse pão aqui é gostoso O pão de ovo Eu costumo comprar esse aqui quando eu venho Comprar pão português, né? Ou esse aqui Mas eu prefiro pão francês, sem dúvida É o melhor que tem Vamos lá na loja de um dólar Quando foi que você pegou a minha camisa lá na minha casa? Dá oi pro vídeo aqui Vídeo? É, tô fazendo vídeo Tá me lavar a roupa? Não, 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 não E você, o que você vai fazer? E você, o que você vai fazer? Porque eu já vou deixar ele aqui Ah, tá E você, o que você vai deixar ele? Ah, eu tô indo procurar o... Como te fala? Espremedor de limão Lembra que a gente viu no Save Smart lá E eu não comprei, aí... Hoje eu resolvi fazer limonada e eu não tenho espremedor Nossa, cara, eu tô brincado É... Eu não tenho muita esperança não Nunca tem nada ali Então, cara, e é caro, né, velho? É, não é de um dólar, não, velho Devia ser cinco dólares É Só por cinco dólares Só por um dólar aquela loja lá, ó A loja de um dólar aqui, perto da minha casa Tem de tudo, tem até croques, velho Croques Os leites Muito aleatório, velho, aí já tem um bagulho de criança, tá ligado? Tem as crianças chorando ali, parece o Brasil Tem até malo aqui, mano Esses malos devem ser muito vagabundo, velho Um chinês, ó Mas é bonita, mano Mas o mal é bonita Nossa, esse é de cinco dólares, né Isso aqui parece que é o que eu vi, no Brasil Mas vamos para o foco, procurar um negócio Se quiser comprar copo aqui, tem vários copos aqui Nossa, um dólar esse copinho aqui, ó Vocês vêem, criança birrenta tem em todo o país, velho Acho que aqui é pior ainda, tá ligado? Olha que da hora isso aqui É um borrifador de granada, velho Dois e cinquenta Dois e cinquenta Onde eu vou achar isso? Aqui tem um monte de ferramenta Aqui talvez tenha aquele lá de apertar assim, né Essas calculadoras do Brasil Eu tinha uma dessas aí Acho que minha mãe deve ter até hoje Isso aqui tem um tombo aqui, ó Tá ligado? Ah, tá ligado? Tá ligado Tá ligado Você tem, tipo, um limão Esquisar Para limão É, mano, não tinha lá o bagulho Vou ter que fazer na mão mesmo E outro dia eu pego Eu sei que tem no Save Smart lá Um outro mercado Mas é lá do outro lado do bairro Eu não vou lá Só por causa de um bagulho Para esse prêmio é limão, né Então Bora pra casa fazer limonada Em casa mesmo Gostei do meu cabelo assim Eu vou deixar ele nela Vamos? Vai passar Você é de foda A cabela é doido Tu vai ser quer A me chamou permissão Eu podia até falar Legal, tu me achou Esse cabelo assim É o foda bom É o melhor dos dois Acho que não Tá filmando essa caralha? Tô fazendo as vozes Eu tava vendo como ele me trata, gente Sem emoção nenhuma Esse caso vai dar certo E sou nove anos de relacionamento Você pensa em casar Aí você tá te esperando Terminamos a gente fazer a limonada aqui, né Agora a pessoa ali vai pra entrevista Não é entrevista, né Entrevista Caralque Ai, vai pra gandaia Ah tá, quem dera Ela vai fazer um karaokê hoje Vai substituir a chefe dela Né? É Pra fazer Ganhar dinheiros E eu vou comer o arroz de forno que ela fez aqui Parece que tá gostoso, hein Primeira vez que ela faz Essa minha tá virando uma cozinheira muito prendada É, e se você vier pra mim falando Ai, não é desse jeito que minha mãe faz Eu vou chamando pro Brasil Fala, vai lá comer o arroz de forno que eu tomei mais Só falei que eu comi a minha mãe faz a lasanha Aquele dia Ah, o começo da relação Era um sufoco Que eu tava começando a cozinhar pra essa criatura Tudo que eu cozinhar me falava Ai, não é assim que minha mãe faz Ai, não é assim que minha mãe faz Até um dia que eu fiquei puta na vida Que eu falei Que eu falei Que eu saiba em tua casa com a tua mãe Caralho Eu não faço igual, porra Você vê como que é as coisas E você, tá meando por quê, ó? Tô tranquila Porque ela também fala Se falar que é Não é do jeito da sua mãe É casa com a tua mãe Coitada, gato Agora eu vou colocar comida aqui Comi o arroz de forno lá Tava gostoso Nem mostrei pra vocês Mas tava bom E tô vendo agora a entrevista com o Sandro lá Que eu dei no canal dele Depois vocês vão lá no canal dele E se inscrevam no canal dele, beleza, gente? Vou mostrar pra vocês aqui Um sorvete muito bom dos Estados Unidos, né? Que a gente sempre compra Não esse aqui Esse aqui é diet Aliás, a gente tá comprando tudo diet, né? Pra não ficar gordo, né? Que eu mesmo estou engordando Não estou gostando Então, é tudo light aqui Mentira, só um sorvete que a gente comprou light Mais um dos... Cara, não vai cair tudo aqui, velho Não tá nem tampado o bagulho Que relaxo, velho Vou tentar pegar aqui Esse sorvete aqui Tem 4 litros de sorvete Anapolitano Não dá nem pra ver, né? Aqui, dá pra ver que é anapolitano, né? Eu até falei no stories esses dias aí Que ela comeu Tudo isso aqui foi ela que comeu, velho Tipo assim, olha isso Eu comi, acho que um copo desse sorvete aqui, velho Vou comer agora de novo, né? E o outro sorvete é esse daqui, mano Que era esse que eu ia mostrar, né? Esse Breyer Gelato aqui, ó Vou mostrar aqui É de caramelo e baunilha, né? É muito bom, velho Ele parece gelato mesmo, né? Gelato, quem já comeu gelato italiano, né? Sabe que é bem cremoso, né? Então, você for vir pros Estados Unidos Não deixe de experimentar esse sorvete da Breyers Aliás, a Breyers tem outros sabores muito bons também Que a gente comprava A gente experimentou todos Tem até de sneakers, que é muito bom Só que eu comi tanto que eu viciei no bagulho, tá ligado? Agora eu vou pegar o sorvetinho aqui Deixa eu tampar Tampar não, deixa eu fechar a geladeira Então é isso Vou comer o sorvetinho aqui Esperar da hora pra buscar ela lá no karaokê Lá no bar lá que ela foi fazer karaokê lá Beleza? E aí, gente? Beleza? Já estamos no outro dia aqui Eu acabei esquecendo de gravar ontem A hora de ir buscar a Natália Que eu já tava com sono já Ela saiu uma hora da manhã, né? Mas deu tudo certo lá no karaokê A gente veio, voltou E eu já fui dormir Já que tava cansado, né? Aí acordei E hoje... O que eu gosto de fazer depois que eu acordo, né? Eu assisto alguns vídeos no YouTube Tem alguns canais que eu sigo Que eu assisto todo dia, né? Eu consumo muito YouTube Eu não assisto TV normal, né? A TV tradicional, né? Um outro programa, assim... Série... Eu gosto mais de séries Tanto na Netflix Agora eu tô assistindo uma do Hulu Que é Handmaid's Tale, né? Que eu assisto eu e a Natália Sai toda quarta-feira, né? Mas a gente baixa no Torrent, tá? A gente não paga o Hulu, não Porque... Só tem uma série de lá que a gente gosta Não faz sentido, né? Mas Netflix eu pago, né? Então... Mas ultimamente nem tô assistindo tanto Netflix, né? Vou mostrar pra vocês aqui Alguns canais que eu sigo, né? Primeiro é esse aqui Um Ciência de Verdade Que é do professor Afonso, né? Ele é um cientista Ele é um geofísico da USP, né? Tá morando nos Estados Unidos agora Ele fala sobre diversos temas da atualidade aí, né? Eu gosto muito dessa parte científica Eu gosto muito de... Sempre gostei de... Desde criança, né? Eu gosto de acompanhar os vídeos dele, né? Que... Ele fala sobre tudo, né? Sobre vacinas, ele fala bastante, né? O mal das vacinas Conspirações Esse tipo de coisa que eu gosto de ver, né? Esse outro canal aqui É o do Douglas Ele fala sobre a tecnologia Cache, né? Que é uma tecnologia com plasma, né? Extração de energia através do plasma E também... É cura de doenças também, né? Muito interessante Depois, se vocês tiverem a oportunidade Dá uma olhada lá Eu comecei a seguir também o Inteligentista, né? Que ele fala sobre a farsa da Lua, né? Ele mostra com provas que o homem nunca foi pra Lua E eu também não acredito que o homem tenha ido pra Lua, né? O outro que eu também... Esse aqui eu assisto todo dia também É a Débora A Débora tá crescendo bastante o canal dela agora Que ela fala... Ela é especialista em inteligência, né? Ela tá fazendo um curso lá na Inglaterra Que é de inteligência Então ela estuda KGB Estuda MI6, MI5, né? E ela fala sobre o mundo também Quem que nos controla Por quê, né? Fala sobre religião Fala sobre diversos assuntos A respeito do mundo em geral, né? E é muito interessante também Então é isso Eu vou começar a editar o vídeo, né? Como vai ter vídeo de todo dia, né? Então eu vou separar esse horário agora Pra mim editar, né? Vocês vão ver o vídeo com um delay de um dia, né? Porque se eu não consigo editar Tipo, acontecer as coisas no dia E eu ainda editar no dia não dá, né? Mas eu vou trazer os vídeos todo dia pra vocês No meu dia a dia aí, beleza? Espero que vocês gostem aí, né? Deixa o feedback aí Se vocês estão gostando Nos comentários, beleza? E vai ser assim Durante o mês todo de agosto, né? Eu vou analisar Se eu ver que foi bacana Se vocês gostaram, né? Se tiver um feedback positivo Eu posso continuar fazendo vídeo todo dia, né? Se não, a gente volta pra rotina Lá dos dois ou três vídeos por semana, tá bom? Então eu vou começar a editar o vídeo Daqui a pouco eu vou trabalhar, né? E vou continuar gravando pra vocês Mas vai sair só no outro dia, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neiru E te vejo amanhã Nesse mesmo canal, nessa mesma hora, tá bom? Não se esquece de deixar o like aí, beleza? Muito obrigado pela audiência E até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho